Pro Marcos Vinícius, pressionado, volta um pouquinho mais atrás Bola no fogo, na fogueira, e vacilou o Italo Melo Contra-ataque do Pacajus, dois contra dois Ah, garoto, e deu certo! Chega Italo Melo na cobertura Edson Reis, pro Diego Viana, entrou na grande área Pedalou ali, faz uma fita de corpo, segurou É pro Guto, achou o passe no meio Aí, amigo, vacilou demais o Pacajus, hein? Mas deu certo, ainda o Diego Viana faz o levantamento na grande área O cruzamento muito fechado, vai embora